Alfa E de sincera amizade nas minhas recordações Tenho-se um lugar de carinho E de sincera amizade nas minhas recordações Bairro de gente do mar Varinas e marinheiros são o fruto que nos dás Honrados no trabalhar, alegres e galhofeiros No descanso e boa paz Honrados no trabalhar, alegres e galhofeiros No descanso e boa paz Quando tens uma tristeza no teu coração magoado Cantando a sabes dizer O teu fado É uma reza E desabafas no fado A razão do teu sofrer O teu fado É uma reza E desabafas no fado A razão do teu sofrer Usando por gardice Craveiro sem feitar O beco mais recatado As mais velha Que a velhice Mais marinheira que o mar E mais vadista que o fado As mais velha Que a velhice Mais marinheira que o mar E mais vadista que o fado É uma reza Que o mar Que o mar O que o mar Obrigado.